Olá, pessoal! Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisângela Avono e hoje eu vou compartilhar com vocês o tingimento de uma toalha de rosto. Ela manchou, mas eu gosto muito dela, acho ela fofinha, então, eu quero restaurar aquela peça. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Gente, essa toalhinha de rosto, ela era toda rosinha aqui, ó, né? E aí, ela caiu dentro do balde com água sanitária, e aí ela ficou assim, dessa cor desbotada, tá vendo? Não sei se dá pra ver certinho. E eu acho ela muito bonitinha, porque foi uma amiga minha que me deu, ela mesmo que fez, né? Inclusive, ela é madrinha nossa de casamento, e ela é de boa qualidade, olha, ela é 100% algodão, e eu não queria deixar ela assim no banheiro, né? Porque dá a impressão de encardida, e ela é tão massinha, sabe? Tão gostosinha pra tá secando, olha, é uns pontos de crochê bonito, né? E aí, eu tenho uma tinta aqui, pra tecido, eu resolvi que eu quero recuperar essa toalha, ó, ela é toda passada biquinho de crochê. Então, eu vou fazer, né, o tingimento dessa toalhinha, e vocês vão poder me acompanhar aí. Então, vamos começar? Gente, eu vou tá usando essa tinta aqui, ó, tinge cor, Guarani. É um corante pra algodão, linho, rami, sisal, juta e viscose, né? Na cor vermelho. Eu vou dissolver esse pozinho que tem aqui dentro, em um litro de água quente. Gente, eu peço desculpas pra vocês, porque quando eu fui despejar o pozinho aqui, o áudio saiu com defeito, então, não deu pra, pra filmar pra vocês, mas eu vou explicar certinho. É, em um litro de água quente, eu dissolvo, né, todo aquele pozinho. Aí, hora que tiver bem dissolvido, você acrescenta mais água quente, que dê pra cobrir o que você vai pintar. No caso, eu vou pintar a toalhinha, então, esse tanto aqui é o suficiente. Mas, pra dissolver, é um litro, depois você acrescenta o tanto pra cobrir a sua peça, né? Acho que deu pra vocês entenderem, né? Aí, gente, tá bem dissolvido já, eu já acrescentei mais água quente, né, pra cobrir ali a minha toalha. Aí, o que que eu vou fazer agora? Gente, eu molhei a minha toalha, olha, e torci bem, tá vendo? É, se você não fazer isso, fica manchado, então, tem que molhar, torcer bem e ir mergulhando ela, ó, aos poucos, aqui dentro, olha. Por que que tem que molhar? Porque, a hora que ela é mergulhada aqui nessa água, ela vai abrir a fibra do tecido. E aí, não fica manchado de jeito nenhum. Eu gosto bastante de pintar roupa e fica bem pintadinho, sabe? Sempre assim, eu tive um resultado positivo, assim. Agora, eu vou deixar aqui cozinhando durante 30 minutos e, de vez em quando, eu venho aqui e dou uma mexidinha. Pessoal, já deu a meia hora, né, de fervura, eu desliguei o fogo e agora eu vou enxaguar e eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, já deu a meia hora, né, de fervura, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar todo o excesso de tinta da toalhinha, né, enxaguar bem, enxaguei bem mesmo. Aí, eu vou colocar um tanto de água limpa aqui dentro do tanque, com uma colher de sopa de sal. Vou mexer bem e vou mergulhar a toalhinha dentro dessa água com sal. Pode ver que ainda sai um pouco de tinta, mas aí vai fixar a cor. O sal, ele age como fixador. Pra quem tiver o fixador em casa e quiser usar, como pede no frasquinho, né, do pó, é melhor. Mas como eu não tenho, eu vou usar o sal que age do mesmo jeito, né, tem a mesma função do fixador. Então, eu vou deixar 15 minutos aí de molho nessa água com sal e depois vou estender normal. Não precisa de enxaguar, é só tirar daqui e pôr no varal. Gente, finalizado, olha aí, o importante é colocar pra secar a sombra. Vocês estão vendo essa parte aqui em cima mais clara? E aqui também, sempre foi assim. Desde quando ela era rosa, essa parte era mais clara, né? Mas viu como fica bem pintadinho, não tem como dar errado. Nossa, eu tô super satisfeita com o resultado. Então, é isso daí. Se você tem uma toalha aí também, que já tá bem descorada, essa é uma ótima opção pra você. Ainda mais essa toalha, né, que foi uma pessoa muito especial que me deu, que fez com todo carinho esse crochê aqui. Então, eu quis renovar, né, e valeu a pena. Então, eu tô muito satisfeita e espero que esse vídeo tenha agregado algo de bom aí na sua vida. Bom, meus amores, o que eu tinha pra vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado final da minha toalha e que se sintam inspirados aí. Essa técnica vale também pra tingir roupas. Aí você vê se você tem alguma coisa que você gosta e que vale a pena tá restaurando. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!